Fui impactado com esse vídeo do meu amigo Ted, Ted, Ted Urso, Ted Beautiful. Esses são os influenciadores mais amados versus os mais odiados. E fiquei me pensando, será que estou nessa lista? Será que ele teve a hombridade de me colocar como um dos mais amados? Ou será que ele foi falso e tudo que ele me falou dentro daquele carro enquanto passava a mão na minha nuca era uma grande mentira? Então hoje, você não é inscrito? Claro que eu sou inscrito. Sempre fui inscrito nesse canal, que eu adoro esse canal do Ted aqui. Eu adoro os vídeos do Ted aqui, a briga dele com o Felipe Neto, o nome daquele menino? O do óculos, que fala aqui no God Game. Fala, ah, é o gay crepúsculo. Qual que é aquilo? Esse aí eu adoro esse menino. Youtubers mais simpáticos versus influencers. Ah, entendi. Você se colocou no mais simpático, né, Ted? Porque você acha, né? Ah, e o pessoal sabe do bastidor, Ted? Se o pessoal soubesse. Gente, você sabia que o Ted faz a namorada dele trabalhar? A tadinha CLT. Olha, me falei essa palavra, me deu arrepio, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Acabei de achar esse vídeo aqui, mano, do canal Lipen. E é um vídeo que... Olha quem tá na capa aqui. Ah, não foi ele que foi. Eu meti o pau falando... Que humildade, hein, parceiro? Parabéns aí, viu? Parabéns. Olha, ó, quem que tá, ó. Chamuel. Ó, mano. Ele tá na parte de lá, ó. Do inferno. Dos caras que é mais fila da puta. Eu nem sei. Vou ver agora. Não, você me falou no carro. O que você achava isso? Você não quer botar a cara pra jogo? Hein, Ted? Falar uma verdadezinha? E do outro lado, Jazz Ghost, BRKC do... E... Iberê do Manual do Mundo? Ó, o Iberê é um youtuber amado. Eu não conheço ninguém que vai odiar o Iberê, mano. Você vai odiar ele por quê? Porque construiu um cinema numa caixa de papelão. Não dá. Não vai odiar ele. Não dá pra odiar ele, velho. Ele é mal bonzinho, mano. Para cada um desses youtubers simpáticos, existe um influencer que é totalmente detestável. Começando com um dos criadores mais gente boa do YouTube. Ted. Ah, mano. Por que que, tipo... Ele é tão... Ah, eu vou falar nada. Não, mas eu gosto dele também. Eu dou o crédito. Eu dou o crédito. Sabe que eu tô triste? É que eu tô com o ego um pouco ferido, sabe por quê? Eu acho que não vai aparecer. Nem como amado, nem como odiado. O que é pior. Porque antes ser odiado, do que não ser lembrado. Ai, eu não gosto desse. Vai começar com ele? Ai, que mau gosto, gente. O que que você quer falar dele? Primeiro de 2012, o Ted postou o primeiro vídeo público em seu canal. Isso seria o início. Testando áudio e vídeo. Fala, galera. Sou eu, o Ted. Microfone todo fulgando. Os barulhos... Nossa, ele tinha a mesma voz que ele tem agora. Mano, o microfone que eu usava era esse daqui. Eu vou mostrar, mano, o microfone de 11 reais que eu comprei no Carrefour. Não era nem microfone, era headphone, né? Que era o negocinho de ouvido. Era tipo esse daqui, mano. Abaixou o preço, hein? Aí, gente. Se vocês quiserem fazer sucesso no YouTube, começa com esse daqui, ó. Tem que começar. A fórmula tá escrita. É, eu não tô muito diferente até hoje. Pela que meu fonezinho é rosa, tem estrutura já, né? Mano, era bizarro, velho. Tipo assim... E eu não sabia, né? Que tava ruim esses barulhos. Ô, Ted, mas você me contou... Agora eu fiquei até confuso de verdade. Porque quando eu fui na casa dele, ele me falou que não foi esse aí. Ele comprou um fone, inclusive, do Skrillex, o DJ. Ele falou que pagou 8.500 reais no primeiro fone dele. E que ele colocava um ruído de fundo proposital. Pros fãs acharem que era um negócio mais simples feito em casa. Caramba, será que ele esqueceu dessa história que ele me contou? Não tinha ninguém fazendo algo muito mais foda pra eu poder falar... Ai, como que eu sou ruim? Sabe? Tava todo mundo, assim, tipo, mais ou menos no mesmo nível. BRK e CEDU que tava um pouquinho... Nossa senhora, BRK e CEDU parecem que tava num cativeiro. Olha isso aqui. Olha essa câmera aqui de procurado. Tava bem melhor. BRK e CEDU já morava no Canadá, eu acho. Aí comprava aqueles Shure muito fó... Olha aí! Todo dia eu te critico o meu microfone. É um... Não era pra... Agora. Foi o péssimo a hora pra acontecer isso. Todo mundo critica o microfone? Ah, foda-se. Mas na minha cabeça era impossível chegar lá, né? Aí eu ficava com esses microfoninhos aqui mesmo e achava que tava bom, tá ligado? Apenas um vídeo após esse. Ele já mostrou o rosto. Nossa! Mano, você parecia uma pinha, velho. Até de parecer uma pinha, velho. Olha isso aqui, mano. Não, não, não. É que não é assim, né? É que os vídeos que vieram do primeiro até os mil inscritos, eu privei. Eles tão não listados porque eu colocava música. E aí o YouTube, ele dá copyright e depois ele aplica o strike. Aí eu tive que meio que privar barra apagar a maioria desses vídeos, entendeu? Muitos deles... Era coisinha besta, mano. Tipo, efeitos sonoros ou... Mano, eu tenho medo disso aqui, sabia? Porque um dia... Meu canal usa muito efeito sonoro, né? Vai que um dia dá uma merda, tem que apagar tudo, começar de novo. Eu já desisto. Eu vou embora, eu falo, gente, tô indo embora, obrigado. Aí todo mundo que acreditou no projeto. Nossa, mas igual aconteceu com o Castanhari. Vocês lembram do bagulho do Castanhari? Mano, o Castanhari teve que... É... Dá um cu pra Nickelando pra liberar. Ele perdeu todos os vídeos dele, não foi? Ou alguma trilha sonora de fundo que antes, há 12 anos atrás, era de graça. Eu sonhava e tem aquela intro do Machinima. Vocês lembram daquela intro? Que era um Mzão, inclusive. Era muito foda aquilo lá. Aí eu lembro que na época eu fiz uns videozinhos pra internet, mas minha logo não era do Machinima. Eu peguei tipo Machinima de pobrinho, chamava Vultra o meu. Prometia grandes ganhos e não pagava. Era parecido com o tigrinho da época. Eu fazia os videozinhos, ganhava 2 centavos de dólar e ficava feliz. Aí, vou pagar o valor que eles querem? Eu sei lá como é que faz pra pagar isso. Aí, eu só tirei os vídeos do ar, né, mano? Fazer o quê? Esse vídeo, ele vai ser comemorativo, tá? De agradecimento. Comemorativo, agradecimento. Mano, a voz dele é igual de agora, cara. Aos meus mil inscritos. Mil? Aos meus mil? Doze anos pra cá, ele simplesmente se tornou um dos youtubers mais queridos do Brasil. Com seu canal chegando perto dos 20 milhões de inscritos. Passando, a Anitta, uma salva de palma. A Anitta só não pode lançar música. Se ela lança a música, ela passa ele. Aí, ele tem que ficar... Ele fica um ano juntando inscritos. A Anitta lança a música, passa ele. É triste, velho. Mas eu torço muito pro seu bem, Ted. Ai, será que um dia eu vou ser assim, tão grande no YouTube e ter uma placa de diamantes? Caramba, todos os meus amigos têm o Felipe, o Ted. Caramba, mas eu acho que um dia eu vou ser abençoado, né? Um dia alguém vai clicar no botão de inscrever-se num vídeo meu. Até lá eu espero. Bem feliz com o que eu tenho já hoje. Caralho! Foda! Obrigado, Lippen! Porra, gostei. Vou até dar um like nesse vídeo e vou me inscrever. Ah, não, já tô inscrito já. E vou... Ai, cadê o presentinho aqui? Não tem como dar presente pra você. Você me deixou feliz. Eu queria te retribuir. É, no farão, você me ajuda, né, Ted? Menino veio no carro dele, gente. Carro do Ted. Meio milhão de reais. Aí o menino bateu no carro dele assim. Ô, moço, compra um pano de prata. Ele falou, meu querido, eu não lavo louça, não. Saiu acelerando. Falei, meu Deus, Ted, você tá certo isso aí? Meu Deus do céu, mas você não lava louça. Mas podia ter comprado pra alguém, né? Ele te dá mil reais aqui, mas você não tem o negócio assim de premiar, igual eu tenho aqui no canal? Não, deixa. Olha ele pedindo. Ele tem? Olha que puto, velho. Super tanks. Olha, ele quer ganhar mais dinheiro do que ele ganha. Ele é um mercenário, velho. Ele é uma praga da sociedade, esse menino. Meu pai, Jesus Cristo. Eu vou ativar o meu botão também. Gente! Você daria cinco reais para mim? Não, porque se for juntar o teu quarto, um milhão de inscritos. Cada um dá cinco reais, eu fico um... Vinte milhões de reais. Só humildade e carisma levou ele a fazer collab com outros youtubers grandes. Caralho, eu tava magro aqui, hein? Hoje tá parecendo um cavalo. Cavalo. Mano, eu tô sentindo que agora é a hora. O maluco cresceu, mano. Comendo bastante verduras e legumes. É agora. Para de focar no casamento dos outros. Três alianças aqui. Deixa passar. Agora que eu fui prestar atenção. Deixa ele falar, deixa ele falar. Ah não, é uma grande aqui. Deixa ele falar. E agora, agora. Agora vai vir uma oral. Gente, eu acho que a presença ilustre desse vídeo vai aparecer agora, tá? Não quero criar falsa expectativa. Eu vou só dar o play. Recentemente, ele fez um vídeo com o Felca que está engraçado demais. Eu adorei a minha. Você mandou muito bem. Você mandou muito bem. Pelo que eu fui observando, eu fiz a sua. Gosta? Cara de fila da p*** dele. Quer olhar melhor? Quer olhar melhor aí? Vamos ver. Vamos ver agora. É que está mostrando o vídeo deles, né? Tem esse vídeo deles também que foi legal, mas não é igual o nosso. Deixa eu ver o nosso agora. O Felca está parecendo a filoda para ser nosso. Isso aqui agora. E por que eu estou usando referência? Pera aí, velho. Pera aí. É. Gostei. Não gostou. Ah, tá. Gostou? Gostou? Bom, né? Eu admiro tanto o Ted. Ele tem milhões de seguidores. Acho que ele está focando nos comentários desses para depois vir para os próximos vídeos. E é super gente boa, tranquilo e com a cabeça no lugar. Tem de um cara que eu gosto de cabeça no lugar mais ou menos. É, ele mudou de história agora. Não está focando nos grandes collabs. Cara, está foda, velho. Ninguém me valoriza. Eu sou o cocô do Cocoricó, da música do Cocô. Eu realmente tomo muito cuidado para não tirar o pé do chão e deslumbrar e ter uma autoestima maior. É difícil morando num triplex do Lula, com um carro de meio milhão. Cada cachorro valendo 15 mil, essa corrente mais 25. É difícil, gente. É difícil. Eu vou te falar. Eu sei que isso é passageiro e vocês gostam de mim, pelo que eu mostro na internet. E costumo não levar muito para o coração. Tenta fazer o coitadinho não, seu filho da puta. Eu sei suas intenções. Eu sei suas intenções. Vai, faz o take aí, vai. Muitos elogios. Tipo, eu gosto. Mas eu não deixo chegar num nível de tipo, ai, eu sou foda agora. Hum, eu sou o cara mais foda do mundo. Não. Eu só recebo... Mas você é. Você é o cara. Você é o cara mais foda do mundo, Tete. Você é o maior alvo. Você tem que se impor. Ele fica nas entrevistas. Nós foi dar entrevistas juntos dele para o cara. Ah, não. Mas eu sou isso mesmo. Falei, você é foda, porra. Quem que vai ficar não sei o que lá mais rico? Eu falei, você, porra. Vai ficar rico, você é foda, tem 17 milhões de inscritos, você é amado pelo Brasil. Você vai para Machu Picchu, compra no débito, meu. Quem que paga Machu Picchu no débito, meu? Você é foda, porra. Tá ligado? É assim que eu me mantenho com os pés no chão. Minhas maiores amizades são de pessoas que não são da internet, então eu tenho muito... Não, mas maior das... Ele falou não todas, né? Ele não falou não todas, né? Ele falou a maior parte das amizades. Então votem em mim, para prefeito de São Paulo, 2028. Eu votaria, sabia? Ele fazer o bolso webcam, né? Para o pessoal ter o webcam, para o home office. O Ted é um cara que eu gostaria de conhecer. Gente fina demais. Pena que não é possível... O Ted é gente boa mesmo. Desde a primeira vez que eu vi ele, chat. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu lembro, era uma BGS. Eu era bem mais novo, né? Só ia ter sido uns seis anos atrás, mais ou menos. E aí me convidaram e a gente fica todo mundo junto num espaço de criadores, de conteúdo, né? Tem comidinha, bebidinha. Eu estava super feliz já. Aí eu vi ele comendo um croissantzinho. E eu cheguei ali e falei, opa, tudo bem? Pô, Ted, posso tirar uma foto com você? Gosto muito do seu trabalho. Tirei uma foto com ele. E eu não sei aonde, caralho, foi parar essa live. Mas foi muito legal. Ele me tratou muito bem. Foi muito fofinho comigo. Dizer o mesmo sobre a influencer Belly Bellinha. Já começa, já vai do céu ao inferno aqui. Sendo que a Belly Bellinha é uma mulher... Ela está presa, o Ted, para de brincar. Ela foi presa no esquema do Lava Jado do Nego Di. Maravilhosa. Não sei por que ela está ali. O que está acontecendo com a Belly Bellinha? Belly Bellinha ficou muito conhecida com seus incríveis feitos de ficar com 72 pessoas em uma... Com seus incríveis cases de ficar com 72 pessoas em 15 minutos. Cara, a Belly Bellinha, eu acho que ela é injustiçada, sabia? Eu acho que ela é uma menina gente boa, mano. Eu queria trocar ideia com ela um dia, não é conversar. Tipo, entender qual que é a Belly Bellinha sua na internet. Quero saber sobre você, eu quero conhecer a sua história. Olha aí! E vai para o inferno por causa disso? Ai, meu Deus! Alguém consegue beijar 72 pessoas no mesmo dia? Olha como ela é guerreira. Tinha que ter uma estátua da Belly Bellinha assim, ó. Beijou pra caralho. Pronto? Olha o que ela faz. Caralho, o editor está ficando ruim para você esse vídeo aqui do TED. Porque o meu editor não faz esses bagulhos aqui não, velho. Oxe, meu editor não está fazendo mais porra nenhuma. É só cortando e olha lá. Se duvidar, posta o vídeo inteiro e foda-se. Eu beijei quantas pessoas no mesmo dia? Duas. Máximo. Olha como que eu sou. Eu beijei no mesmo... Teve um dia que eu rapei. Não, teve um dia que eu chapei. Que eu estava um dia assim de... Estava ali dando um beijo numa pessoa. A pessoa falou assim, deixa eu beijar outra aqui pessoa. Eu falei, que história é essa? Falei, não, quero beijar uma outra pessoa aqui. Aí beijou outra pessoa. Deu beijei. Dez pessoas. Você ficou com quantas pessoas? 72. É possível isso, cara. Mas em quanto tempo? 72? É possível isso. Estou brincando. Estou um cara de gente boa. Não posso ficar zoando gente que tem língua presa. Desculpa. E um rolê só. Mano, não dá, velho. Um rolê tem quantas horas? Quatro horas? Quatro horas dividido por 72? Mano, dá quanto isso aqui? Quatro horas. Mano, ela ficou com uma pessoa cada três minutos. Também colecionou mais alguns haters após expulsar um idoso de um metrô. O que é isso? Ela fez isso? Isso aqui eu não falei. Oxe, 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 quem é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, você expulsou o véio. Jogou o véio pra fora da linha amarela. Meu Deus, o véio foi igual um saco de cocô. Coitado do véio, isso aqui não sabia disso aqui não. É, não sei o que esse idoso fez aí também. Mas tirar um idoso dessa maneira, aí já... Meu coração já ficou chateado. Porque meu pai é idoso. Meu pai tem essa idade aí, mano. É, e outra... O meu pai... Meu pai é um metrô, por exemplo. O que aconteceu, mano? Qual que acontece disso? Vou pesquisar depois. Ah, eu acho que deu merda. O chato tá falando aqui que o véio passou a mão na bunda de alguém. Aí jogou o véio pouco. Tinha que ter arremessado o véio na outra... No trílio. Tô brincando. Tô brincando. Não sei também se eu tô brincando. Depende. Deixa que a justiça nos diga, né? A justiça aí se puder trazer um veredito. Entrou em ascensão novamente após começar a produzir conteúdo adulto apenas um dia após ter completado 18. Meu Deus! Alcançando top 4. Nossa, véi. Isso aí eu não sabia não. A Bela e Belinha grava ploc-ploc? No escurinho? E a sua imagem não é nem um pouco bem vista. Praticamente... Ah, tá que susto. Eu achei que ele ia falar que o conteúdo não era bom. Você assinou, meu? Você assinou pra você saber, né? Mente todo mundo que faz vídeos de comentário ou react já falou sobre alguma coisa negativa que ela já se meteu. Se liga nesse absurdo aqui, ó. Bela e Belinha, em menos de 24 horas após completar 18 anos, atinge o segundo lugar em vendas e popularidade em plataforma de conteúdo adulto privas. Mano, será que se eu abrisse e eu pegava... Eu acho que eu pegava top 1, mano. Eu fazia namoro mesmo. Não é esse negócio de ir passeando pelo parque, não. Gente, com a popularidade que estamos, se eu pegar um aqui, um belo canal que eu pegando aqui na testa, que o bicho aqui, olha aqui. Isso aí é bombar, véi. Mas eu não tenho vontade, não, gente. Não vou decepcionar, não. Que isso, velho! Pô, mas é um absurdo mesmo, hein, mano? Ela tava contando as horas. Ai, fiz 18! Vou apertar no botão. Já tava com o login e tudo mundo. É com o peito pra fora. Passei no ponto, desculpa. Desculpa, Belly. Desculpa, Belly. Dados tudo cadastradinho, só faltou clicar no botão criar a conta. Fez 18, criou. Merece ser julgada por causa disso? Claro que sim. Não, não necessariamente, não sei. Pega, por exemplo, a vez em que o Ministério Público investigou a sua mãe após a Belly Belinha ter supostamente oferecido bebida alcoólica para uma menor, na época em que ela ainda tinha 17. Gente, não vou criticar isso aqui não, porque esse dia vazou um vídeo meu na festa da Liz Macedo. Passou um menininho aqui de 4 anos. Falou assim, queria tirar uma foto com você. Eu falei, quer um golinho de vinho pra ele? Aí o menino, quero. Eu falei, vai beber vinho. Não, menino, sai daqui. Mas vai que isso aí, né? Alguém interpreta errado, né? Eu não ia dar, né, gente? Eu só tava testando ele pra ver se ele era um moleque honesto, né? E no dia 19 do 6, a Belly publicou um vídeo pedindo desculpas e dizendo que a jovem não chegou a beber de verdade. Ela bebeu sim. Ela pode não ter bebido muito, mas beber, bebeu. E a questão não é nem se, ah, e se ela chegou a beber de verdade ou não. A questão é o ato. E a sua mãe respondeu dizendo, minha conduta não tem nada diferente de uma mãe que cuida do filho sozinha. Não posso me dar ao luxo de ficar 24 horas cuidando da minha filha, que já tem quase 18 anos. Não sou rica. Tenho que trabalhar. Digo pra quem está me julgando. Você consegue ter 100% de controle do seu filho no mundo de hoje? Isso me deixaria muito chateado. Pra mim, a minha vida ia diminuir o nível de qualidade. A partir do momento que minha mãe tivesse que vir a público e falar, olha, eu não consigo controlar meu filho. Isso aí é ruim. Minha mãe uma vez teve que fazer isso também, porque eu fiquei viciado em dançar. Minha mãe veio a público e falou, eu queria pedir desculpa. Eu não consigo controlar o Bruno. Ele não para de dançar. No sentido de manter ele sendo uma pessoa de bom caráter. Pra mim, isso já teria perdido o total sentido da minha vida, tá ligado? A partir do momento que eu começo a decepcionar tanto assim os meus pais nesse nível. Decepcionar os pais é comum. Vai acontecer. Óbvio, né? Mas, tipo assim, chegar nesse nível eu ia ficar chateado. Eu, tá, Belly? Se você não se sente assim, tudo bem, ué. Acontece. Não tem problema. Só que as controvérsias da Belly Belinha não param por aí. Por causa de suas atitudes nas redes sociais, ela também já teve... Caralho, ela já trombou até a Luísa Sonza, né, mano? Diversas contas derrubadas. No Insta eu tava com 110k, caiu. No TikTok já tive duas com 100k, caiu. Por quê? Agora eu tenho uma com 250. E outra polêmica recente envolvendo o nome dela foi uns dias atrás em que ela postou um vídeo ensinomando que estaria supostamente grávida. Mas sim, gente. Eu vou ser mamãe. Seja bem-vindo de volta, Silvio Santos. Olha os caras filha na puta. Só que, na verdade, ela estava apenas adotando um cachorro. Ah, mas é pai também, é mãe também, véi. Olha. Ah, eu vou comprar a briga da Belly aqui, véi. Eu sou pai de pet também. Porra, meu filho é meu filho. Tamo competindo, tamo competindo. É sobre cuidar do bebezinho. Coitado. Cachorro, vai comendo miojo com vodka. Não, para. Só de imaginar isso dá tristeza, mano. Mas enfim, ela... Ai, véi, meu cachorro, ele tem uma dieta... Gente, meu cachorro adora... Chocolate com uva Thompson. Vixe, o bichinho se delicia. É um chocolatinho e uma uva. Ele fica brincando a tarde inteira, gente. É viciado, gente. É uma loucura. Ele é a receita favorita dele. Gente, nunca dê uva e nem chocolate para o seu cachorro. Ele pode morrer. Na verdade, vai morrer. Tá bom? Tipo, não vai cancelar a menina porque ela falou que ia ser mãe, só que era mãe de cachorro. Eu também acho. Ah, poderia ser muito pior, né? Eu só espero que ela esteja cuidando bem desse cachorro aí, né, mano? E não esteja acontecendo o que o Kazama X tá falando aí. Não tá jogando o cachorro do metrô. Enquanto a Bela e Belinha continuam sempre se envolvendo em uma nova polêmica, o Andrezitos continua alegrando o dia de muitas pessoas. Andrezitos? Andrezitos é legal, Andrezitos. É um youtuber mais picado. Não, eu não conheci o Andrezito. Vou conhecer agora. Prazer, Andrezito. Essa é de ovo pra caramba. Eu tô brincando. Esse cara aqui, mano, eu, apesar de não conhecer ele pessoalmente, nem falei dele, eu acho ele muito criativo. Ele tem uns vídeos muito diferentes. Você vai no canal dele, você vê uma quantidade enorme de temas que não é... Ah, que legal. Mas não é react, não. Ele faz um videozinho... Ele trabalha de verdade, né? O pessoal fala que faz react. Eu tô sem moral, velho. Não é o que você vê aqui, não é o que você vê no canal do Brino. Foi atingido. Fui atingido por uma amizade. Fui atingido por uma valorização da minha amizade. Ai, eu vou cair. Ai, mamãe. Isso aí é amizade, cara. Ele viu que eu não fui citado no vídeo. Falou assim, cara, eu vou dar uma moral pra ele que ele é meu amigo. Eu não vou deixar passar esse vídeo em branco. Eu vou citar meu amigo, cara. Isso eu valorizo mais do que eu avalio prendido ali que ele aprende. É o que você vê no Felca. Ele vai por um outro lado que eu acho bem legal. Bem legal. Eu não conheço o cara. Eu não sei se ele é um serial killer por trás das câmeras. Mas eu acho que o Felca é serial killer, sabia? Eu não tô brincando. Eu acho que ele é. Eu acho que as pessoas só não descobriram ainda onde estão os corpos. Mas isso não muda o fato de que ele também é um dos melhores e mais amados criadores da atualidade. Sua reputação na internet é tão limpa que praticamente não existe nenhum vídeo falando mal dele. Teve um vídeo em que um biólogo respondeu ele. Esse Gordog, não parece Gordog do League of Legends? Até vencer no mano-a-mano com o lobo. Isso não seria uma coisa impossível. Lobo? Aú! Foi minha vez! Como é que é? Minde! Não era assim, era... Minde, papai, minde! Ah, when I came in the road tonight. Não era assim? Na maioria das vezes, é o ser humano quem vai perder. E depois ele como um bom criador de conteúdo. O cara levou a sério mesmo que o outro falou que ia dar um pau num lobo. Ninguém consegue fazer isso. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que nós perderia pra qualquer animal da savana, né? Tipo assim, qual animal nós ganharia na porrada? Só a galinha, eu acho. Até o cachorro, se for grande, nós perde, né? O Júlio Balestrin não dá. E outra, por que você vai fazer isso com o bichinho? Não tem porquê. Fez outro vídeo em cima disso. Eu não duvido que tenha seres humanos capazes de pelo menos deter o ataque de um lobo. Mano, o que é isso, velho? Que briga é essa? Os caras brigou pra saber se não aguentava no muro com o lobo, velho. Ele vai falar que sou eu. Eu sou capaz. Isso não seria uma coisa impossível. Viu? Mas, na maioria das vezes, é o ser humano quem vai perder. Ah, porque ele não me conhece. Ô, Andrezito, você vê um lobo, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar a sua cabeça numa mordida só e você vai ficar sangrando tudo. Vai virar uma chuva de sangue aqui, ó. Vai manchar. Todo mundo que estiver do seu lado, todo mundo vai gritar e você vai estar assim. Nossa, olha o Selby te matando algum personagem do RPG, ó. Manchar, todo mundo que estiver do seu lado, todo mundo vai gritar e você vai estar assim, é só tremelicando. Que é um gozinho. Então, não precisa nem refutar. Ninguém consegue bater no... Lutar contra um lobo. É um lobo. Chega. Dessa piada. É só um lobo. O lobo não consegue... O próprio biólogo comentou dizendo que adorou o vídeo. E você pode até não conhecer ou não assistir ele. Mas eu te garanto que se você começar a acompanhá-lo, não vai mais querer parar. André é a prova viva de que você pode fazer... É, eu parei. Eu comecei a acompanhar e já parei, já. Eu já parei. Não gosto de gente que fica imitando o lobo, não. É Terian, né, que fala. É gente que finge... É, finge não. Gente que se sente como lobo. Não é igual aquele primeiro youtuber que vocês falaram no vídeo. Que eu até esqueci o nome dele já. Mas que aquele é bom. Aquele, você abre o vídeo dele e você dá like. Dá like. Você não esquece de dar like. Todo vídeo... Deixa um like. Deixa um like pra incentivar. Que você se inscreve, porque ele tá quase passando a Anitta. Agora esse aqui, eu mesmo já parei, já. Eu nem lembro mais. De react e ainda vender... Tô brincando, ele é legal. ...curso e não ser uma pessoa mal vista. Ah, ele vende curso! Tá mal visto pra mim. Gente, já pensei em vender curso. Tô errado? Acho que eu tô, né? Não, já pensei em vender curso. Que o dinheiro que o povo faz com curso. Mas eu vou ensinar o que também, né? Eu não sei nem escrever direito, velho. Eu vou ensinar o que também? Apesar que eu sei fazer... É... Vídeo. Posso ensinar. Posso ensinar como viralizar sua mãe. Pedindo pra você liberar o cartão pra ela na Shopping. Mal vista. Na verdade, é o oposto. Seus fãs frequentemente ficam comentando nos vídeos de outras pessoas. Indicando o curso dele sobre desenvolvimento de jogos. E também levam na brincadeira o fato dele conseguir criar conteúdo. Sobre literalmente qualquer assunto aleatório. E ainda assim os vídeos ficarem muito bons. E por mais que ele seja muito ativo nesse canal hoje em dia. Ele ficou conhecido pela primeira vez na internet. Em seu outro canal chamado André Young. Onde é mais voltado para assuntos como biologia. E desenvolvimento de jogos. Que são as áreas que ele mais... Cara, que bagulho aleatório. Tipo aquele canal aviões e música, né? O canal daquele cara que fala que o avião não vai cair. Eu assisto toda vez que eu vou voar. Eu vejo o canal dele, véi. Nossa, é muito bom esse canal. Já viram, gente? E mesmo após tantos anos produzindo vídeos na internet. Ele ainda continua sendo muito adorado por quem o acompanha. Diferente de um influencer que não é muito bem visto. O chamado Chamuel. Olha a merda aí. Ai, mas vai falar mal dele por quê? Então, eu não entendo também. Por que a galera não gosta do Chamuel, gente? Por que que deu o B.O. do Chamuel? Eu decorei a música interna. Pra quem conseguiu entender o que esse cara tá falando. Quando ela tá quicando, vai quicando. Samuel vai quicando, vai descendo. Eu não entendi por que as pessoas odeiam ele. Ele canta tão bem. Vocês já chegaram a ouvir uma música dele? Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. Pois é, porque eu acho que... Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser. É pra quem tem... Conta comigo. Também conhecido como a pessoa mais chata da internet. Caralho. Caralho, filha da puta, mulher. Caralho, isso aqui eu acho escroto. Imagina alguém falar pra mim, você é a pessoa mais chata da internet, Bruno. Pior que eu devo ser um pouquinho mesmo, né? Eu sou um pouquinho chato mesmo. Mas tá tudo bem. Você destacou na cena das batalhas de rima. Por fazer algumas rimas realmente boas. O meu terror é o Jolly. Não tem nem esperança. Ele tem que virar tudo pra bater com essa criança. Entretanto, as pessoas tinham um problema com a maneira que ele se vestia nas batalhas e também como ele ficava aparecendo em fotos e vídeos na internet. Alguém disse isso aqui sobre você. Não lembro quem. Que você tá sofrendo hoje uma coisa que você vai ser muito vangloriada no futuro, tá ligado? Foi uma ilusão? Foi, né? Foi uma coisa assim. Muito bonito ele disse. É, eu penso nisso também. Penso nisso também. É porque a gente vê isso nas coisas de mudança, mano. De qualquer coisa. Seja de um esporte, de música. Não, tamo competindo, tamo competindo. Sempre alguém vai lá fazer diferente e essa pessoa é a mais odiada. Descreveu, Ted. Pausou rápido? Vamos lá? Por ano. Muita interação, né? Tava muito tempo quieto, né? Não sabia o que falar? Vou bater uma palma. Tá certo. Só que o problema é que ele não é só mal visto por isso. É, se fosse só um cara diferente, que assume a postura de diferentão e que eu não tenho medo de julgamento dos próximos, tudo bem. O foda é que parece que tem mais algumas coisas aí, né? Que estão embaixo do pano ou não, Lippen? Me fala. Um tempo atrás, o nome Chamuel começou a repercutir principalmente por causa de sua personalidade, que é considerada muito chata. E por isso começaram a detestar... Apareceu um menino e o Ted riu, olha. Filha da puta. Olha aí, vamos cobrar ele lá. Vamos cobrar ele lá. Vocês viram o sorriso, né? O sorriso da maldade, né? O cara foi cancelado por ser chato, caralho. Mas tem que ser muito chato pra ser cancelado por ser chato. Eu acho que o que rolou com ele foi umas entrevistas, não foi um bagulho assim, do Maurício Meireles? Que a galera falou, tipo assim, que eu acho que ele foi dar uma entrevista pro Maurício Meireles e aí ficou um clima meio chato. Não foi uma parada assim? Um dos acontecimentos que reforçou esse ponto foi quando ele participou do programa do Maurício Meireles. Olha lá, gente, tô vendo que o problema é o Maurício Meireles, porque vai a Beli Belinha lá... A menina acaba com a carreira dela. Vai, eu chamo ela o Maurício Meireles, acaba com a carreira dele. Eu não vou nem foder, ele me convidou. Eu falei, vou nem foder, Maurício Meireles. Ô, Maurício Meireles, chega, né? Para de fazer isso com as crianças. Deixa as crianças viver. Mas elas vão no seu programa e se acabam? Você dá palco pra elas, elas vão? Fala merda? E aí acaba com a carreira delas? Não faz isso. Corta do vídeo. Não deixa elas falarem tudo isso. Ajuda elas. Junta vocês dois numa mesa e me fala, quantos títulos que vocês têm? De quê? De batalha. Você já gaguejou umas três vezes, irmão? O que é isso? Maurício Meireles, quantos títulos de batalha você ganhou já, Maurício? Quantas rimas você amassou na roda de rima? O cara tem 45 anos. Faz piada, velho. Pode perguntar essa. Mas eu nem faço batalha, chamo ela. Como é que eu vou ter título de batalha? Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você. Porque se não tem o meu trabalho, não existe você. Defina notoriedade. O cara é o monarque jovem, velho. É o monarquinho, velho. Cara, mas é que o Chamon é muito novo também, mano. Tipo assim, imagina, um moleque novão desse cai na mídia, um monte de gente em cima. Xingaram ele pra caralho já, entendeu? Mano, o moleque entrou umas brisinhas meio tortas. Mas eu vi depois uns depoimentos dele, que eu acho que ele tava zoando nessa entrevista. Inclusive, eu acho que até vi o Maurício Meirelles falando isso, que era tipo uma zoeira dos dois, não era? Mas nem rimou. Faz melhor. Cara, esse maluco aí, mano. É, a gente trouxe o outro aí. Um tempo depois, ele foi expulso por ser quase impossível de manter uma conversa com ele. Vai embora. Primeira vez que você tá expulsando alguém, vai embora. Vai embora. Vai, 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 vai. Agora você vai embora. Eu não vou, eu não vou. Agora eu não vou. Eu vou te arrumar. Se você encostar em mim, você tá... Eu vou encostar no meu sofá, vai embora. Eu nunca senti tanta vergonha alheia na vida. Mano, eu acho que foi combinado isso. Não é possível que isso aqui foi sério. Você experimentou por uma hora o que é ser professor de ensino médio nos dias de hoje. Além desse episódio, Chamuel não tem um histórico muito bom com suas músicas. E os comentários de qualquer uma delas conseguem exemplificar muito bem isso. Chamuel sempre calando a boca de todos que elogiaram ele. Ele não erra uma, ele erra todas, só regresso. Sacanagem, sacanagem fazer isso. Mas qual que foi a última música dele? Vamos ouvir a última música dele. Porque eu escutei uma que era boa. Mas é foda, porque antes o pessoal falava bem dele, né? Porque ele fazia rimas boas nas batalhas e calava a boca da Globo brincando. Ele calava a boca dos caras, né? Que estavam ali. E tipo assim, uau, esse maluco tão jovem nas batalhas e tão foda. Yeah! Mas aí começou a dar muito palco pra ele. Ele entrou nesse personagem de sou muito foda. E aí parece que isso que acabou dando merda. Foi esse o problema dele, entendeu? Por isso que eu tô falando. Se segurem, mano. Se segurem. Vocês estão fazendo sucesso agora. Vocês estão muito foda. Por isso que eu sou humilde, Ted. Porque hoje eu sou maioral. Mas eu não me importo como. Eu continuo humilde. Meu camarim, quem precisa? Toalhas brancas? Não. Pode ser verde. Eu não ligo. Não ligo pra cor da toalha. Me traga 100 e tá ótimo. É, eu sou assim. Eu sou simplesinho. Eu não gosto de exigir muito, não. Um sushi do Makoto pra mim tá bom. 600 reais por pessoa. Eu não gosto de coisa cara. Roupa, qualquer uma rasgadinha pra mim serve da Balenciaga. Balenciaga. Mas se quiser continuar, continua também. Foda-se. O cara começou do zero e continuou lá mesmo. Chamou muito bom. Quem discorda, tá certo. Mas o Chamuel é uma pessoa que, querendo ou não, ainda divide algumas opiniões. Ah, eu, velho. Tô assim. Ó, um cabelo meio... Ah... Esse que o BRK é Cedu. Aí é foda. Pior que eu sou fã do BRK é Cedu também. Ele merece mais do que eu, tá aí, viu? Esse daí, vocês vão falar bem do BRK é Cedu? É que vocês não conhecem o coração do BRK é Cedu. Se eu for falar tudo que eu sei dele, olha o tanto de coisa que ele já fez por mim. Ai, ai, ai. Vai pegar até a mão aqui nesse vídeo. Olha, vocês souberam o que o BRK é Cedu faz. Ele mija na lateral da privada, assim, ó. E não limpa com o papel higiênico. Ele deixa lá tudo, as marcas amarelas de mim. E mija o reprocriando. E não limpa. Então, assim, como é que esse cara, ele tá do lado positivo das coisas? Muito diferente daquele primeiro cara que apareceu ali, que é um santo, tá ligado? Poxa, que eles botaram um efeito na cara do Ted. Não parece que ele tá com o Remini? Aquele aplicativo que você pegava a foto sua, da sua avó. Aquela foto antiga, preta e branca, da sua avó, que morreu há 40 anos atrás. Ele deixava a sua avó com cores, né? E com aqueles brilhos nos olhos. Você fala, nossa senhora, que é isso? E os youtubers de games a surgir no Brasil. Ele marcou a infância e a adolescência de milhares de... Olha, mano, ele já era rico, velho. Olha o setup do BRQS Edu quando todo mundo era pobre, velho. Ele já era rico. Olha isso aqui, mano. Ele já usava dois monitor. Ele tinha a caneca dos muffins. É muffins o nome disso? Da família do Garibaldi. Ele já era multimilionário. Olha esse microfone aqui de 400 mil reais. Olha, videogame de prata. Ele já era rico, velho. Edu já produz conteúdo pra internet há mais de 13 anos. Vocês sabiam que eu tinha a maior referência no BRQS Edu pra começar meu canal? Tanto é que vocês forem pegar meus vídeos lá, os primeiros. Eu tentava falar da forma mais certinha possível. Eu nem assumia tanto o meu sotaque do interior de São Paulo, que é puxando esse R. Eu tentava falar dessa maneira que eu achava que era mais correta, porque era a maneira que o BRQS Edu falava. Fala, pessoal. Tudo bem? Quem fala é o Edu. E na gameplay de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo jogo da Ubisoft. Mano, o BRQS Edu é foda. Eu tentava fazer uns vídeos informativos, tá ligado? Porque a minha inspiração era o Edu, já que ele... Cara, o Edu é muito engraçado. Se você não conhece o Edu, ele é um canal de jogos que existe há mais de 13 anos, tá? E ele é um canal, cara, que ele é muito sério. É um canal bem sério. De vez em quando é uma piada, mas é um canal sério. É um canal que tem review de jogos. É um canal que não é de piadinha. Geralmente, o canal mais estourado do YouTube é piadinha, mas ele é muito técnico. E eu adorava ver isso quando eu era novo. Eu gostava muito de conteúdo de humor, mas o canal dele era o único conteúdo mais técnico que eu assistia. Eu ficava preso nele, fazendo as reviews dos jogos e assistindo ele jogando. É muito da hora, velho. O curioso é que em um de seus primeiros vídeos, ele mostra sua humildade e inocência sobre sua carreira na internet após dizer a frase. Eu, na verdade, tenho um sonho de conseguir viver não do canal, porque é um exagero falar isso. E parece que não foi tão exagero assim. Com o passar do tempo, Edu foi melhorando cada vez mais seus vídeos, chegando em algumas séries que marcaram o seu canal e que ajudou ele a crescer muito. Não, é o que eu acho que marcou o BRC Edu foi o COD, não foi? Pelo menos eu assisti muito vídeo de COD dele, velho. Uma do The Last of Us e o próprio GTA V. Não, mas o que mais bombou o Edu no início foi Call of Duty. Tô falando, o TED é da antiga, os verdadeiros, sei quem são. Foi aí que muita gente conheceu ele, mano, porque ficava jogando COD e ele era um dos primeiros youtubers que jogavam COD na internet. E ele tinha um computador bom pra gravar isso. Então, tipo assim, ele era um dos poucos que você assistiu o vídeo e não era uma bosta o vídeo, que era tudo pixelado. Que a galera não tinha placa de captura pra gravar, não tinha como, não tinha estrutura e ele já tinha. É, tinha que não ficava travando, que não tinha aquele gráfico que travava. Era sempre muito fluido e tal. E ele era da Machinima também, que era uma network maior que existia na época. E a gente pagava um pau e falava, caralho, mano, o cara é da Machinima, brasileiro. Muito foda. E aí eu conheci ele nessa época. Então boa, que basicamente se tornou algo atemporal, fazendo sucesso até hoje. Até hoje, o meu episódio 1 do GTA V tem muita visualização. Você sabe quantos? Ele tem, sei lá, 200 mil views por mês, 300 mil views por mês. Isso! Ainda hoje, depois de 10 anos. Tá com mais de 10 milhões de views esse vídeo, eu acho. Edu foi um dos exemplos de como se portar saudavelmente na internet. Nunca se envolveu em treta. Verdade. Nunca se mostrou agressivo ou tóxico na internet. É que eu acho que ele é muito na dele, né? Tipo o TED, né? O TED também é muito na dele. Ficar ali na casa dele, coçando o saco dele, ganhando um milhão de reais por mês. Eu acho que eu já, eu já, eu tô diferente. Eu tô me fudendo já. Na verdade é, eu tô me fudendo. É que eu tô, eu tô me envolvendo já em briga. Apareci na Globo, é, criticando o Léo Picom. Meu Deus do céu. Eu tô virando um saco de cocô. E montei tudo isso há 10 anos, sem nunca fraquejar. É um exemplo pra todo mundo. Vou falar, mano. É, é muito legal ver o BRKC do hoje. E ver que, tipo, o cara, ele tá sempre tentando evoluir. Ele tá sempre num conteúdo muito bom. E quando eu vejo os vídeos dele, me dá uma vibe positiva. Me dá uma energia boa. Porque eu falo, caralho, o Edu, ele talvez seja eu daqui uns 5 anos. Quando eu ficar um pouquinho mais velho, ele tem uns 35, eu acho. E eu me vejo e falo, caralho, é um cara que gosta de games. É um cara que vive isso. Cara, eu penso muito que eu quero ser um velho. Que que é isso? Criança, ah, tá, ele duas vezes. Eu achei que era uma criança. Meu Deus, que filho feio que ele tem. Puta que pariu. Mas eu me vejo assim também. Eu quero que quando eu tiver uns 40, 50 anos. Gente, eu quero começar a ficar muito de boa. Eu quero ser um velhinho que joga videogame. Eu quero, com 70 anos, tá sentadinho no computador jogando videogame. Isso me traz uma felicidade. Por saber que tem uma pessoa que eu me inspirei no passado. E que me dá vontade de ser ele no futuro também, tá ligado? Puxa até um R dele. Ser. Ser ele. Tipo, não ser ele, no caso, né? Mas essa energia, sabe? De uma pessoa que é um pai de família. E que ama os games. E que é um cara centradinho, então, essa é uma referência muito positiva do Edu. Mas agora, tenta pegar o papel higiênico e secar, tá? Não deixa aquela urina ali, porque fica feio. Gente, você sabia que eu sou um dos únicos homens, eu sou o único homem que eu conheço que limpa o pirubelo depois que faz xixi? Eu já conversei com vários amigos meus, eles não limpam o pirubelo. Eu limpo toda vez. Eu faço xixi, eu sacudo e eu limpo com papel higiênico. Eu limpo toda vez, pra não ter mijo sobrando. Na pia? Não, porra, com papel. Não, chacoalhar não adianta. Não vem com essa história do chacoalhar. Você chacoalha, fica molhado a cabeça, meu. Tem que secar, meu. Senão essa cabeça fica podre. E uma influencer que não é considerada um exemplo pra todo mundo é a MC... Pipoquinha, rainha da puta aí. Ai. Não é essa a música dela? Ah, não, essa é... Já mete a dancinha dele aqui, ó. Ele não se contrau, ele não se contrau. Djavan. Eu cantei Djavan, eu errei. Nesse ponto, eu não preciso dizer quem ela é. A lista de polêmicas envolvendo o nome Pipoquinha é tão extensa que é possível fazer um vídeo apenas sobre ela. Um dos acontecimentos que tornou ela muito odiada foi quando ele participou do programa do Maurício Meirelles. Foi quando ela falou... Que ser professor, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros. Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo. Tem que ser professora. Nossa, eu conheço ela. Caralho. Caralho, velho. Puta que parada. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Olha o que essa mina falou, velho. Tem que ter nada pra fazer mesmo. Tem que ser professor, viu? Nossa senhora. Caralho, profissão das profissões mais bonitas do Brasil, tá bom? Só que sofre mesmo. Isso aí é verdade. Sofre mesmo, viu? Professor, ainda mais de escola pública, meu amigo, você dando aula pra 40 crianças fedida, cheio de piolho. Você para, Juninho. Juninho engolindo a caneta. É difícil, gente. Os professores são guerreiros a salva de palmas, professores, velho. O jeito que ela falou foi tipo assim, ah, se não dá certo mais nada na sua vida, vai virar professor, né? Porque, pô, fazer o quê? O que mais que dá pra fazer? Tipo assim, sendo que a profissão, se não for a mais importante, uma das mais. Que tá ensinando a criança não só aumentar o intelecto, mas às vezes até viver, né? Porque, de repente, os pais não conseguem educar a criança dentro de casa e vai pra escola e os professores que educam ainda. E a mina falou um bagulho desse. Olha as ideias. Mas imagino que você arrependeu, né? Aprendeu que não é legal falar isso, não. Ela diz... Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil, sendo professora. Gente, isso aqui é um áudio real. Parece uma IA. Não quero defender a pipoquinha aqui também, não. Mas parece uma IA, não parece? Falando? É um áudio real. É essa porra. Nossa senhora. Nossa, mas não ganha 5 mil mesmo. É muito difícil um professor ganhar isso. É, 5 mil é um professor já que faz um trampo numa boa faculdade. Ou numa escola particular muito cara. O professor, gente, vai ganhar os seus 2 mil reais sofrido ali, entendeu? E olhe lá. Dependendo do professor, é salário mínimo e um benefíciozinho ou outro ainda. O professor é sofrido. É muito por amor, eu acho. Pode até ganhar 70 mil em um baile. Poderia ganhar até um milhão. Mas dignidade e respeito você nunca vai conseguir cumprir. O professor fez um vídeo de resposta dizendo... O professor ensina pra edificar. Você canta pra desqualificar e objetificar a mulher. O serviço do professor tem alto valor pra formação das novas gerações. Já você é um disserviço pra qualquer geração. Ah, como assim? Você já viu a letra? Bota na pip... Peraí, eu pensei que você ia comprar essa briga. Eu pensei que você ia pular na bala. Pipoquinha, bota, bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha. Bota o quê? Isso aí quem fala que não tem cultura é ignorante, cara. Não conhece o mágico de osso. Porque isso aí... Isso aí ela tá falando bota na pipoquinha. Bota o quê? Isso faz a pessoa pensar. Então você fica assim... Bota o quê na pipoquinha? Bota manteiga? Bota sal? Ou bota o pau? Entendeu? O que ela tá querendo dizer pra botar? Eu acho que isso aí, véi, só quem é ignorante não pegou. Eu não sei se isso é um disserviço não. Porque eu aprendi bastante com isso. Eu escrevi na minha redação do Enem. Bota o quê? Bota na pipoquinha o sal? E após isso, ela teve vários shows cancelados. Shows esses que também têm inúmeras polêmicas envolvidas. E se você já ouviu falar sobre esse nome, sabe que, na verdade, esse acontecimento que acabei de citar é uma das coisas mais leves que tem no seu histórico. Mas é praticamente impossível resumir tudo em poucos minutos. Então caso você queira saber mais sobre todas as controvérsias envolvendo ela, eu recomendo assistir ao vídeo do Golarte, em que ele fez um vídeo inteiro citando cada acontecimento. Caralho, o Golarte é barraqueiro também, viu? Ô bichinho briguento, né? Pequenininho, não come pastel porque odeia pobre. É o nosso João Dória do YouTube. Enquanto a MC Poquinha segue sendo detestada por centenas, o desgosto continua sendo amado. É, não fomos citados, salve de palmas, tá bom. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo ao seu redor. É sobre saber a hora de você fechar esse vídeo. Deixa um like favorito. Eu ia falar pra ele sair dessa briga, que ele tava no meio, ele tava no meio dessa discussão entre eu e a Anitta, mas ele já tá lá na frente. Então, tudo bem, JazzGhost. Tá, vai lá. Fica à vontade. Ele é gente boa, JazzGhost, né? Eu conheci ele, eu não sei se eu já vi ele pessoalmente, mas ele me seguiu, JazzGhost. Será que ele me segue aí? Será que ele deu um follow em mim? Ih, caralho, ele me deu um follow mesmo, pô. Falei brincando. Ah, não, isso aqui acho que é um fã clube. Não, oficial. Gente. Falei brincando. Rolou mesmo um follow, véi. Ah, é Juliano B, o dele. Deixa eu ver. Ah, me segue, tá certo, tá tudo bem. Gente, que susto. Achei que eu tinha sido inconveniente. Tá tudo certo. Nós somos amigos, então. Mas o JazzGhost é um cara também que eu preciso falar, viu? Ele é um cara que usa, usava GameShark no Play 1. Tem que ver isso aí. Ele não conseguia passar das fases dele lá, ele ia lá, botava o GameShark. Sabe o que é GameShark? Você bigodudinha que é mais nova, ou a senhorinha que tá me vendo GameShark. Sabe na época do videogame? Na era do Mario Kart, tinha um negocinho que você usava uma cartucho especial que você desbloqueava coisas que não devia estar no jogo. Demônios, vó, calma. Não é isso, não. Eu estou falando de coisas pra você ter trapaça no jogo, entendeu? Era um cartucho que você botava no videogame, e o jogo ficava cheio de trapaças. Merece estar ali? Não sei. Agora, o outro, o primeiro lá, o primeirinho que apareceu ali. Aquele, olha, é impecável. Mas esse é umas coisas que ele fez já no passado. Ele deve ter mudado, mas no passado, nossa. Jesse começou o seu canal produzindo conteúdo sobre Minecraft. Fala, pessoal, sou o Jazz Ghost, estou de volta aqui no meu mundo do survival. E por muitos anos... Caralho, pelo menos o microfone dele não ficava com aquele... Era bom o filme. Começou bem já, né? E por muitos anos, ele fez muito sucesso nesse jogo, e simplesmente se tornou uma das maiores referências de Minecraft no Brasil. Eu, particularmente, conheci ele pelos tutoriais de casa. Cara, eu estou impactado que todo mundo que fazia canal antigamente tinha uma voz, tipo assim, de homem já. Se você for ver um vídeo mesmo, eu falo assim... Não, deixa eu brincar, meu. Minha voz, velho, era tipo assim, não estou nem brincando, mano. Minha voz era assim, ó. Fala, galera. Meu nome é Bruno, e hoje a gente vai fazer um campeonato de quem consegue caçar mais porcos no Minecraft. Era assim, minha voz. Lembro que até construí essa casa inúmeras vezes quando jogava Minecraft Survival no Xbox 360, na época da adolescência. Fala, pessoal. Eu sou o Dias Ghost, e no vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês um tutorial de como construir uma casa americana número 3. Mas se você entrar no canal dele hoje, vai perceber que não é mais voltado ao Minecraft já faz um tempo. E isso é algo muito interessante, pois só mostra que as pessoas... Ah, o canal dele pega 1.5 milhão por view, moleque. Caralho. 1.5 milha por vídeo todo dia, moleque. Toma essa pedrada, mano. Ele produziu o conteúdo de Minecraft por 10 anos. São 10 anos gravando Minecraft todos os dias. E uma hora, querendo ou não... Não, pera aí. Esse quarto está muito pobrinho, gente. Pera aí. 10 anos de Minecraft, o Monarco fundou um podcast, foi cancelado, procurado pela polícia, voltou, bombou, foi cancelado de novo, você nesse quartinho, pobrinho. Gente, está errado isso aqui. Isso aqui foi para mostrar humildade. Ele não é... Ele não é pobrinho. Não só de produzir, mas também te limita, pois a esse ponto, ele já tinha produzido conteúdo sobre Mine de todas as maneiras possíveis. Com certeza. Uma TNT verde. O cara colocar uma TNT verde, quer dizer que já gravou tudo, mano. Possíveis que você possa imaginar. E teve uma época em que ele chegou a postar 3 vídeos por dia de Mine. E por causa disso, ele chegou a ficar um pouco doente. O trabalho era tão grande que eu acabei ficando doente. Não era nenhuma doença muito pesada, graças a Deus, mas foi uma doença que me derrubou bem. É seguro dizer que... Gripe, né? 38 graus de fe... Que gripe o quê? Ele teve... Foda fica brincando com doença, velho. Ele teve bicho geográfico, ô Ted. Você fica brincando e você não sabe o peso que tem uma brincadeira sua. Você não sabe o que ele teve que fazer com o bicho. Você sabe o que é bicho geográfico? É uma doença que você tem que ficar indo de estado para estado para você se curar, velho. Porque é geográfico, bicho. Você tem que fazer um tratamento em São Paulo. Depois vai para o Rio de Janeiro. Depois você vai para Manaus. Depois vai para Minas Gerais. E você não entende nada. Você gosta de ficar fazendo piadinha, mas tem momentos que não é de piada, Ted. É seguro dizer que o Jazz Ghost é um dos criadores mais consistentes da plataforma. Por anos, ele segue postando pelo menos um vídeo por dia sem falta. E essa consistência, junto com seu carisma e qualidade de seus vídeos, fez ele criar uma fanbase gigante que já ultrapassa 17 milhões. Ih... Olha o ego, vai estar... Pegando pelo menos um milhão de visualizações diariamente. É muita coisa. Mas os vídeos do cara são muito bem elaborados, mano. Ele, tipo, conseguiu espremer da melhor forma possível uma gameplay. Então ele cria uma história em cima disso. Ele até zera o jogo em um vídeo só. E, tipo assim, olha o trampo, tá ligado? E o cara, querendo ou não, tem um jeitão dele de se comunicar e é um jeitão que agrada a galera e ele se mantém constante ali. E isso é foda. Mano, eu amo ver essa galera ativa no YouTube e ver... Achei que ele ia criticar, gente. Nossa, me senti... Eu tenho uma hora negativa aí. Achei que ia vir crítica, mas eu recebi amor. Não parece aqueles protestos da polícia que a pessoa... A polícia tá com o cacetete, o escudo, a pessoa tá dando uma flor. Nossa, me senti mal. Todos os youtubers pro público que consome o YouTube porque a plataforma fica mais quentinha, entendeu? Fica aquele lugar gostoso e todo mundo se beneficia com isso. Quase que um útero da mamãe. Quando você volta pro útero da sua mãe e você sente assim, você fala, nossa, como é quentinho aqui dentro, né? É daqui que eu saí. Eu acho que é isso que ele quis dizer. O sobrinho se beneficia, o Felipe... Entendeu? Fica de novo, meu orar. Entendeu? Fica aquele lugar gostoso... Bota de novo. Bota cinto, meu orar. O uso e todo mundo se beneficia com isso. Cinto, meu orar. Cinta ele de novo. Eu tô na Ucrânia, velho. As bombas. Porra de áudio é isso? Totalizando mais de 7 bilhões de visualizações de todo o seu canal. E além de todos esses números no site, Jess também tem uma história incrível, que foi de um menino inseguro cheio de problemas internos a um dos criadores mais carismáticos, cheio de amigos e com uma autoestima e reputação impecáveis na internet. Eu era aquele cara também que era um loser. Tá ligado? Eu não tinha amigos. Eu achava que nenhuma mulher ia me querer. Eu me achava feio. Eu me achava chato porque toda vez que eu tentava chamar a atenção... Não, isso talvez você podia ser mesmo. Não, porque imagina você paquerando lá atrás. Você chegava na menina e falava Nossa, sabia que você fazia uma casa americana número 3 no Minecraft? Isso aí realmente podia ser. Mas feio você não era. Fedido não era. Você não era chato. É, chato talvez era. Mas o resto você era legal, Jess. Estamos com você. Eu sou um grande fã. Abraço. Vamos todo mundo, vai. Vamos todo mundo. Cabecinha. Eu vou botar a cabeça. Tá tudo bem, tá? Obrigado. Você superou isso. Você é muito maior do que quem sou hoje. Eu sou o Ceará. Você venceu. E o influencer que já foi muito querido só que de frente de essa acabou se queimando ao longo do tempo é o recesso. É ele? Doze já ouviu falar nesse nome. Graças a Deus, pa... 21 milhões, moleque. Pelo amor de Deus, mano. Olha o tamanho que o luva de pedreiro é, cara. Ele é muito grande, mano. Que já até conheceu centenas de famosos ao redor do mundo. Brasil. Brasil. Ceba, graças a Deus. Mano, eu... Falar isso pra todo mundo, né? O cara pega a mão dele, receba, pai. E é isso, vamos lá. Não acho luva de pedreiro xarope. Quer dizer, eu achei ele engraçadinho, mano. Eu acho engraçado também. Pô, o fato do cara macetar um meme por tanto tempo e você olha pra cara dele e ele tá tipo, graças a Deus, pai. Sim, receba. Tipo, até hoje isso mostra que o cara é autêntico, se pá, né? Eu também acho. Ele é original, velho. Quatro anos falando receba, graças a Deus. Mano, o cara é único, irmão. Ninguém, ninguém, ninguém. Não existe outra história da internet que em quatro anos falando a mesma coisa conseguir explodir igual ele, velho. Até colocou o logo do McDonald's aqui e ele vai, ele não tá nem aí pra nada. É um cara que eu consumo? Não, mas... Pô, eu não acho que ele deve ser odiado. Vamos ver. Mas de uns tempos pra cá as coisas mudaram. A luva Bete, o seu luva de pedreiro e MC Daniel começou a dar golpe na galera. O luva de pedreiro no início foi inocentado pelo que aconteceu entre ele e o seu ex-assessor. Nossa, você lembra da história do empresário, gente? Saiu um monte de notícia que o empresário passou o rodo nele, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas eu vi várias notícias disso, né? E aí todo mundo ficou do lado do luva, né? Na época que aconteceu tudo isso, praticamente todos ficaram no lado do luva e não tinha como não estar. A narrativa que tinha sido apresentada fez com que todos sentissem pena do luva de pedreiro. O cara tá ali se aproveitando de um outro cara que é humilde, simplão, tá ligado? Mas depois... Gente, quem quer que você amado no luva, pelo amor de Deus? Se aproveitando... Substituto do monarque. Tô brincando, mano. Eu te amo. Mas depois que seu ex-assessor conseguiu provar que não foi bem assim que aconteceu realmente, a credibilidade do luva de pedreiro começou a declinar, seja por começar a oferecer casos de aposta para a sua audiência, chegou a luva.bet, o novo site com jogos exclusivos do cara da luva de pedreiro, se tornar uma pessoa arrogante e perder a humildade que mostrava em seus vídeos antigos. Ô louco, ele foi arrogante, só que eu não vi não. Eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Ih, eu falo isso direto. Será que eu vou correr... Ih, tô fudido também. Que eu falo que eu sou maioral, né? Gente, eu sou o desmaioral. Eu sou o menoral. Eu sou o menorzinho, na verdade. A chave do mundo aqui, da internet, tá na mão do luva de pedreiro. Todos os contatos. Quem quiser... Eu tenho... Tem que esses caras que tem nosso tioca aí. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós rir, nós tudo, Barcelona, nós vai. Ok, tá tudo bem você ter essa credibilidade. Você ser esse cara que as pessoas te respeitam e te amam e que você tem esse poder. Que foda ele levar essa parada muito pra... Muita, né? Muito pra frente, né, velho? É meio chato. Eu acho. Eu acho, né? Não tô querendo aqui pagar de cagador de regra. Tipo assim, cada um pensa e gera... Gere a carreira do jeito que quiser. Mas é meio chato você ficar ouvindo a pessoa que você sabe que ela já tem respeito. É, pô, você tem 20 milhão. Você já sabe que essa pessoa é foda, né? Já sabe que é foda. Não precisa, tipo, um miau triste. Que áudio é esse aqui? Vou apertar. Então não precisa ficar se autoafirmando. Eu acho que esse fato de ficar se autoafirmando que é um pouco chato. Eu vou parar de falar que eu sou maioral. A partir de agora eu sou pioral, gente. Salve de palmas pra mim. Sou horrível. Não, mas eu acho que eu sou um equilíbrio. Tipo, eu falo que eu sou maioral, mas eu falo que eu também sou o cocô do cocô-ricó. Então a gente fica naquele vai e não vai, não é? Um negócio meio assim. A própria ex-mulher, ele supostamente traiu ela dentro dessa própria casa e acredito que apenas esses acontecimentos já explicam o porquê ele parou de ser bem visto aqui na internet. Uma coisa que eu acho muito curioso é que grande parte desses influencers se tornaram mal vistos por conta própria. Meu Deus do céu, o elenco do próximo Jogo Mortal. Olha só. É uma galera aqui, né? Aos poucos, cada um foi se queimando por suas atitudes que afundam suas reputações de pouquinho em pouquinho. E esse é o lado da internet que acredito que muitos não gostam. Você pode ficar famoso por literalmente qualquer coisa. Às vezes essas coisas são positivas e já para outros não tão boas assim. Mano, sabe o que eu sinto? Um pouco na ponta para mim não. Tira mal de mim. Sabe uma coisa que eu sinto? Eu sinto que a construção de comunidade ela vale muito quando ela é longa. Quando ela é... Tipo assim, por exemplo, as pessoas que explodem muito rápido tendem a dar uma bosta. Tipo assim, ou a pessoa fica com o ego muito inflado ou a pessoa tipo assim se perde e não sabe administrar aquela parada, sabe? Quando dá aquela explosão BOOM e ela fica super famosa do nada. Agora quando a pessoa está anos construindo aquilo, degrauzinho por degrauzinho, tijolinho por tijolinho, eu acho que constrói uma parada mais sólida, sabe? Tipo, por exemplo, agora nós tivemos um hype muito grande, né? Muita gente começou a conhecer o canal, conhecer eu também, né? Veio para a nossa comunidade aqui também, mas eu estou muito usando devagarinho e botando tijolinho. Então a gente fica meio que, né? Aprende a tomar porrada da internet, aprende a ficar mais de boa. Eu acho que é bom, sabe? O crescimento mais devagarinho. Eu fico meio com um pouco de vergonha de estar aqui, tipo, sendo um exemplo de bom exemplo, tá ligado? meu rosto... É porque você vai fazer merda, né? Você quer falar para nós? Você vai fazer uma bosta em qualquer momento, né? Você não quer que o pessoal saiba, né? Tá lido? Tipo, ó, esse cara aqui, ele é um cara impecável, ele não erra. E esses outros aqui, que nórdio. Não, porque eu tenho meus defeitos também e eu erro. Já errei, vou continuar errando e óbvio que eu vou sempre tentar acertar, vou sempre tentar ser o melhor que eu posso para a minha audiência, né? E tal, me arrependo de muita coisa e quero não errar mais e tal. Mas mesmo assim, é meio difícil para mim me colocar nesse lugar. Então eu fico meio assim... É que eu acho que uma pressãozinha, né? Tá fodido agora, viu? Se você fizer merda, fala mal do BTS aí para você ver o que acontece com a sua casa. O pessoal caga na janela, joga do 18º andar na sua casa aí, a janela. De estar ali, mas obrigado, mano, obrigado. E eu estou me esforçando o máximo possível para sempre orgulhar o meu público, as pessoas que gostam de mim. Eu não tenho ambição. E nós conversando no carro para fazer cassino junto, é isso. Vamos lá, vamos ser verdadeiros. Não quero pular etapas, eu não quero pegar atalhos e de repente fazer alguma merda para chegar lá na frente mais rápido. Não, 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 não. Eu estou suavinho e é isso. E resumo de tudo isso, obrigado, tá? Por ter me colocado como um bom exemplo e espero não decepcionar, apesar de saber que eu vou decepcionar. Essa frase é o que mais me resume o vídeo inteiro que não assistiu até agora. Eu vou decepcionar. Em algum momento isso vai acontecer, mas não vai ser a intenção, provavelmente, entendeu? Porque eu não quero, não quero. Eu tenho pavor de decepcionar as pessoas, principalmente as pessoas que me amam, tá ligado? Para assistir até aqui. Olha, e a outra edição ali já tem atualizada. Essa versão aqui de baixo está atualizada. Galera, é isso. O vídeo acabou. Se vocês quiserem que a gente traz aquela versão atualizada ali do canto, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui bastante. Mais de uma vez você quer que a gente traja essa outra versão. Quem sabe eu não vou na casa do Teddy para gravar junto essa versão, né? Eu chamo o Teddy e falo, vamos reagir esse vídeo aqui dos youtubers mais amados versus os mais odiados. Vou lá na casa do Teddy e a gente tenta gravar junto, tá bom? Tamo junto. Beijo! É nóis! Tchau! 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 Tchau!